Tirou o capetinho, né mano? Botei o jogador, né mano? Tá louco, é? Tá louco. Aí dá pra todo mundo agora, né? Galera, Edilson Jogador. Hashtag Edilson Jogador. É isso. Boa, boa. Vai ser cara que a gente vai... Primeiro jogo das eliminatórias... Eliminatórias pra Copa de 2002. Primeiro jogo. Quando ele convoca a seleção, a gente vai pegar a Colômbia. Lá, lá em Bogotá. Beleza, 0x0, voltamos. Edilson liga aí pra um amigo nosso. Ele mandava na cobertura que ele tinha comprado do Gamarra. Chegam as amigas. E vai o jogador estudo na seleção, né? E tá o Jardel, né? Aí tá eu, o Roberto Carlos. Antônio Carlos, a galera toda, né? Cobertura do Edilson. Aí Edilson fala assim... Olha pro Jardel. Fala, como é que pode ficar na seleção? Jardel na seleção, meu filho. Aí Edilson fala assim pro Jardel. Ô, Jardel. Se você fosse bom com o pé, hein? Porra, você é bom de cabeça, hein? Você é ruim com o pé. E aí o Jardel falava assim... E Jardel é inocente, que a gente boa demais. É, Jardel. Jardel é puro, puro, puro. Tipo assim... É, só de cabeça eu fui três vezes artilheiro da Europa. Caralho. Me imagina, eu sou... Ó, mano. Pô, pra cabecear não tinha igual não, cara. Não tinha igual não, cara. Porque é muito gol de cabeça. Jardel. Pô, eu joguei... Ó, ele foi três vezes artilheiro da Europa. Ele foi artilheiro três vezes da Europa, só fazendo gol de cabeça. Caralho, isso é louco. Na Europa, a contagem de vocês, artilheiro, ganhar chuteiro de ouro, que até roubaram os cidadãos nesses dias aí, mas devolveram. Por exemplo, um gol em Portugal, você tem que fazer três gols em Portugal pra valer um na Espanha. Oxi. É, com tais de pontuação. São pelo campeonato. É, pelo nível, né? Pelo nível. Então, Jardel foi três vezes artilheiro da Europa, chuteiro de ouro, três vezes. E aí, ele chegou com uma seleção de isolância, e disse, você é bom de cabeça, mas com o pé ser ruim. Ele falou, é, só com a cabeça, eu sou três vezes artilheiro da Europa. E arrebentou a peça. Viu, neguinho? Viu? E no final de carreira, eu joguei com ele no Goiás e tal. No Goiás, já meio, todo mundo já meio de gastado, mas ele é mais velho do que eu. Sacara, não. Os caras chegavam no treino, cruzavam, cara. Era cada canudo de cabeça. Caraca. Eu botava a bola onde queria com a cabeça. Nunca vi igual. É difícil, não é? Pô, a cabecear é difícil. A cabecear é difícil pra caralho, não é? Não, e deve ter umas bolas fortes pra caralho, que deve... Doe pra porra, né? Pra cabecear. Não, a gente acostuma, né? Mas cabiciar... Vocês já fizeram um gol de cabeça? Já fizeram um gol de cabeça? Eu tenho um gol de cabeça na Holanda que bateu na trave e bateu na minha cabeça. Eu nunca fui de cabiciar. Nunca... Uma vez só que eu tomei um soco de Zubi Sarreta, PSV e Valência aqui, que abriu, mas nunca abri supercílio, fundar malar. O cara da minha posição, normalmente na carreira, é sempre ter isso. Ponto na cabeça. Você não tomava muito cartão também, né? Não, não, não era de dar carrinho, nada. Sempre de frente, jogando de frente. Me lesionei pouco, tive na minha carreira toda uma lesão de cruzado e os traumas que é normal. Tornozeira, tomar um choque. No meu caso, apesar da minha estatura, eu fiz muitos gols de cabeça. Sabe? Na minha carreira. Você lembra? Eu lembro assim, pô, vários, vários gols de cabeça. Ó, final do campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, eu fiz aquele gol de cabeça que o Pete cruzou. Lembra aquele gol que eu fiz no Pacanico? Pete é seu amigo, né? Eu ando contra o Santos, na semifinal. Na semifinal. Marcelinho Cruz. Maricela é de verdade. Fiz o gol. Jogando pelo Cruzeiro, fiz um contra o Corinthians. Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, porque eu subi com o Dida. Subi pra caramba. Fiz gol. Esse jogo na Copa do Brasil, eu nunca vou esquecer que foi, você tava no Cruzeiro e eu tô no Corinthians. Aí o jogo foi 2x2, foi no meu aniversário. É. Aí você fez, você fez dois gols, foi os dois gols, não foi? 2x2, é 2x2 aqui. E aí o Cruzeiro, tava lá, 2x2, com a Copa do Brasil, já, gol fora de casa, né? Já passou no jogo de volta lá, a gente meteu 3. 3, mano. 3, a gente não viu a cor da bola, lá no Mineirão. Esse cara aqui, a gente jogava no banco, né? Na seleção. Você tava assim, um banco, ó. Você tava eu, ele, Dida, Júnior, a gente tudo da Bahia. Já tinha jogado junto no Corinthians, né? Luizão, a galera. Era a panelinha do banco. Aí tinha... Era vocês. No banco também tinha panelinha. o Evangelho Sêndrica, Cacá, Juninho. Os da igreja. Belete, os caras... Não, assim, que já tinha jogado junto, o Denil, os caras que a gente tinha jogado no São Paulo. Tudo, ficava mais todo mundo amigo, né? Aí a gente ficava falando assim, no banco, ó. Como é que a gente vai ganhar essa Copa do Mundo? Olha o tabuinho na bunda do Ronaldo. Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. O Ronaldo foi o nome do Vinho. A gente ia ir, todo mundo aqui, o banco olhava pra ele. Ele falou, eu falei da bunda, eu não falei que ele é ruim. Meteu oito na Copa, né, nessa? Pô, aí meteu oito. Engraçado, ele diz... Mas, mano, mas é legal, é legal essa resenha, né? Mano, o caralho, isso aqui, o que não? É a resenha que eu falo assim, imagina um cara que tá no banco, mano, falando do cara que tá jogando, do Ronaldo ainda. Vocês brincando. Doido pra jogar, doido pra entrar no campo, pô, é ilegal, velho, porque o cara é... E vocês brincaram com seus amigos, aquele ali era ruim? E não é porque você acha ele ruim, você tá brincando. tá brincando, mano, é, e outra coisa, velho, é feliz do treinador, que tem um jogador no banco, querendo jogar, porque tem jogador que tá no banco, e não quer jogar. Tá satisfeito, o cara, tá ligado, não tá com a chuteira, a meia tá lá embaixo, aí quando o treinador olha pra ele, e fala, esse cara não quer jogar. O cara que quer jogar, velho, fica com a chuteira, barradinha, a meia já lá em cima, já todo, né? Preparado pra entrar. Preparado pra entrar. É, e o treinador olha, a gente já fica, todo mundo querendo. É, o treinador olha, você o cara e ele aqui. Quem não quer, abaixa a cabeça. Quem não quer, é, senta distante do treinador. E tem jogador que não quer, mano. Tem jogador que é muito ruim. Dá uma pipocada, Tem jogador que quer entrar, quando o jogo tá cica, zero, cica. É louco, mano. Mas imagina numa Copa, o responsa de tu entrar. Mas, mano, eu trabalhei a vida inteira pra jogar essa porra. Eu aqui quero jogar. lógico, mas a responsa, a responsa de entrar. Mas você não queria jogar? Não, no meu caso. O segundo lugar não vale, aqui o Brasil não sabe. O segundo não vale. Graças a Deus que começaram a dar valor agora.